Governadores de nove estados lançaram hoje um plano para a recuperação da Amazônia. A meta é angariar recursos para a preservação da região e conter o desmatamento, que tem batido recordes no governo Bolsonaro. O plano de recuperação verde, nome dado ao programa, foi inspirado numa proposta produzida por congressistas dos Estados Unidos e encampada pelo presidente Joe Biden. Lançado nesta sexta-feira, numa solenidade em Brasília, ele tem quatro eixos, freio ao desmatamento ilegal, produção sustentável, inovação e capacitação e infraestrutura verde. O investimento inicial vai ser de R$ 1,5 bilhão, com recursos públicos e privados e de bancos de fomento e fundos, como o Fundo Constitucional do Norte. A ideia, patrocinada pelo consórcio Amazônia Legal, formado por nove estados, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, é contrapor à política ambiental do governo Bolsonaro, que, segundo ambientalistas, tem desmantelado órgãos de controle do meio ambiente e se omitido diante das denúncias de crimes ecológicos. Uma das principais apostas dos governadores da região é o desbloqueio do Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, o banco de fomento do governo federal. Os recursos estão parados desde 2019 numa conta bancária. Com a paralisação do Fundo Amazônia, se gera uma situação de desautorização na prática do governo federal para captar novos recursos, por uma questão óbvia, se o fundo existente há quase uma década e meia, quase 15 anos, não funciona, como é que você vai lançar novas iniciativas? Os estados vão constituir uma força integrada para agir no combate a queimadas e desmatamentos ilegais nos próximos meses, período em que esses tipos de crimes crescem na região. Vão ser desenvolvidas ações de fiscalização e o monitoramento, regeneração e recomposição florestal em áreas prioritárias. Criando, pela primeira vez no Brasil, de modo institucional, uma estratégia regional que não é, portanto, dependente da esfera federal, para que haja aporte de recursos diretamente na região. O programa também lista projetos para promover o desenvolvimento produtivo, com restauração da floresta e geração de renda para pequenos produtores e comunidades locais. Também vai promover o apoio a cooperativas de produtos florestais não madeireiros e incentivos às atividades ligadas à bioeconomia, como pesca, piscicultura de espécies nativas e turismo ecológico. Para promover a infraestrutura verde, o plano prevê ações de saneamento básico e despoluição dos rios, energia renovável e habitação social, entre outros. Investimentos para conectividade e inclusão digital. Então, a gente sabe que isso não só tem um efeito de acesso a serviços para a população, mas também isso é necessário para o próprio objetivo de potencializar o acesso a mercados domésticos e internacionais para os produtos da região. A conectividade à internet é muito mais baixa na região amazônica também do que no resto do Brasil.